Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês galerinha, como vocês criarem uma conta aqui no aplicativo Ibix, beleza? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like e ativassem as notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo galerinha, minhas redes sociais, para vocês ir lá, deixar um direct de vídeo novo, ou então deixe nos comentários desse vídeo, beleza? Gostaria também de pedir a vocês para se tornar membro do meu canal, para eu continuar trazendo conteúdos novos aqui para vocês, beleza? Vamos lá galerinha, aqui galerinha, vocês querem a conta aqui no Ibix, vocês vão vir aqui ó, criar a conta, tá vendo? Estou entrando aqui já com o link de uma pessoa, vou deixar meu link na descrição para vocês entrarem com meu link também, para vocês já estar ganhando aí 10 reais, entendeu? Que é por indicação, vocês podem estar indicando seu amigo e ganhando, né? aqui assim, bora começar. Aqui galerinha, ó, para mim, compartilhar conteúdos e ganhe recompensas em Ibix para trocar em dinheiro ou produtos. Eu vou abrir essa aqui galerinha, vou abrir essa conta aqui ó, criar conta pessoal, que essa de baixo aqui é para a empresa, então como eu quero ganhar dinheiro, né? Aí eu vou vir aqui, criar conta pessoal. Aqui eu vou permitir a localização, aqui eu vou vir aqui ó, colocar meu e-mail, aqui galerinha, coloquei meu e-mail, agora eu vou confirmar, vou continuar aqui, continuar, abertura de conta, tá? Aqui galerinha, eu já confirmei meu e-mail, já coloquei meu e-mail aqui, agora eu vou continuar, continuar abertura de conta, vou vir aqui embaixo ó, aí vai continuar, e aqui galerinha, eu vou colocar uma senha, cria uma senha segura, aí eu vou colocar a minha aqui e já volto com você. Aqui galerinha, eu já coloquei a senha aqui, aí vocês tem que colocar uma letra maiúscula, uma letra, é, tem que ser uma letra maiúscula, né? Um número, tem que ter pelo menos um número na senha, no mínimo oito caráteres, e tem que ter um símbolo, beleza galerinha, para a senha ficar bem forte. Aí vocês colocam aí ó, para ficar tudo azulzinho esses partinhos aqui ó, é porque ele já tá certo, aí vocês vai aqui, confio, continuar, vamos lá. Aqui galerinha, eu vou colocar meu CPF, aqui vocês colocam o CPF de vocês, beleza? Vocês vai colocar o CPF de vocês aqui ó. Vocês colocou o CPF de vocês aqui galerinha, aí vocês vem aqui ó, continuar. Aqui vocês vai colocar qual é o gênio, né? Vou escrever aqui, vou colocar aqui ó, vou colocar aqui o nome, como deseja ser chamado. Você já escreveu o nome de vocês aqui ó. Vocês podem colocar tipo um apelido, por exemplo, eu vou colocar meu apelido aqui, né? Aí eu vou colocar meu apelido, galerinha, e se continuar, de novo. Ok, já temos seu pré-cadastro agora, precisamos ativar a sua conta, ok? E aqui já me mandou e-mail galerinha, eu vou ver. Já foi confirmado galerinha aqui. Aí eu vou voltar. Aí eu vou vir aqui em acessar a minha conta, né? Digitar meu e-mail, e a senha, né galerinha, que eu coloquei lá, beleza? Aí eu vou digitar aqui e já volto com vocês. Aí aqui galerinha, eu já adicionei, aí vocês vêm aqui, acessar a minha conta, tá vendo? Vocês tocam aqui. Aí galerinha, a conta já tá aberta, aí vocês vão aceitar o termo aqui, ó. Você desce aqui pra baixo. Vocês vêm aqui, aceitar, tá vendo? Qualquer coisa vocês leem aí. Aí, você confirma que leu, entendeu? E concorda com os termos de uso. E a política da privacidade de nossa plataforma, você vai e confirma. Seguir pra frente. Aí galerinha, ó. A conta de vocês já tá aberta. Aí, que pediu pra mim. Vou ativar. E aqui a conta de vocês já tá aberta, galerinha. Aqui galerinha, meu saldo vai tá zerado, beleza? Porque ainda nunca indiquei ninguém. Cada pessoa que eu indicar, eu vou ganhar 10 reais, beleza? Aí você já entra com meu link, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Se inscreva no canal, galerinha. E deixa o like. Valeu, galerinha. Tchau, 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 tchau.